Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje trago pra vocês um passo a passo 100% atualizado de como você faz pra alterar a sua conta do Instagram de profissional pra pessoal, então às vezes você quer voltar pra sua conta pessoal, fechar o seu perfil, bloquear apenas pras pessoas que te seguem, então no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes de como fazer isso na sua conta do Instagram. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora lá pro tutorial. Então bora lá pessoal, você vai acessar aqui o seu Instagram, acessado o Instagram você vai vir aqui no seu perfil, como vocês podem ver o nosso perfil é um perfil profissional e aqui dentro do nosso perfil nós conseguimos fazer essa alteração clicando aqui nos três tracinhos, aqui você vai vir em ferramentas e controles para criadores de conteúdo. Gente, importante, se o seu perfil é um perfil profissional, ele vai acusar isso aqui. Se ele não é um perfil profissional, você não vai conseguir visualizar essa opção, tá bom? Então aqui, para profissionais, você vai clicar aqui e vai vir aqui, ó, mudar tipo de conta. E aqui, muito importante, você tem a conta pessoal e a conta empresarial. O intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como alterar da conta profissional pra pessoal. Então você vai clicar aqui pra conta pessoal e aqui ele pergunta, né, você tem certeza que deseja fazer essa modificação? E aí basta que você clique aqui em mudar para conta pessoal. Depois disso, aqui nas próprias configurações, ó, eu entrei aqui em um perfil que é pessoal, você já consegue verificar aqui em privacidade da conta e até privar o seu perfil, pra que apenas pessoas que seguem, né, que você aprovou de te seguir, visualize o seu conteúdo do seu Instagram. Então é um tutorial e um passo a passo atualizado, ensinando você de como aí alterar de conta profissional pra conta pessoal no seu Instagram. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, hein, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e comente muito aqui abaixo o que você achou demais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri